Passando por momentos. Amados, nós vamos acelerar aqui. Pastor, eu tenho até que horas? Amém. Amém. Quarenta minutos, mais ou menos. Amados, deixa eu me apresentar. Eu sou o pastor Bill. Que bom que alguém disse que eu tenho cara de pastor. Eu fui para o campo missionário na cidade de Santa Luz, no Piauí. E no meu primeiro culto, as senhoras se reuniram e disseram o seguinte. Uai, a gente esperava um pastor e mandaram um menino. Então, a coisa mudou, não é? Deixa eu acelerar aqui. E, ao final do nosso ministério naquela cidade, nós deixamos a Fazenda Missionária Presenteriana. Está lá instalada. Levamos também o Conselho Tutelar, o Conselho do Direito da Criança e do Adolescente. E estabelecemos uma boa relação naquela cidade. O prefeito ia sempre tomar as decisões e ia lá no nosso gabinete perguntar se aquilo era bom para a cidade. Então, para quem era um menino, terminou bem a história lá. Amém? Amados, pode soltar aí para mim, meu querido? O pastor Rosta me permitiu falar desse projeto aí. E eu quero ganhar alguns minutos aqui para fazê-lo. Nós somos idealizadores do projeto Missionais à Igreja Fora do Quadrado. Esse projeto é uma iniciativa onde nós vamos aos bolsão de misérias. O ano passado, nós estivemos na cidade de Centro de Zenel, que, na verdade, não é uma cidade, mas um lugarejo do Maranhão. Viajamos quase 4 mil quilômetros para fazer a obra ali. Então, os missionais atuam em algumas áreas. Eu queria que você desse muita atenção para isso. A gente leva dentista, enfermeiros, bombeiros, profissionais de artesanatos. E uma das marcas dos missionais é colocar uma Bíblia por casa. Então, a gente tem essa marca de fazer a visitação, divide aquele lugar no mapa e saem as equipes que antes recebem o treinamento. E a gente coloca uma Bíblia por casa e a apresentação do plano da salvação. Também tem uma parte que a gente apresenta Jesus através de filmes. Por que eu estou falando isso? E você está vendo aí levantamento de dados e Estado da Bahia. É que, de 7 a 15 de janeiro, nós vamos estar em um lugar chamado Agrovila da Bahia. Na verdade, nós queremos atuar em três lugares este ano. Agrovila, Pavão e Canabrava. Porque são tão próximos. O ideal seria atingirmos sete lugares lá próximos, assim. Mas o possível que a gente vê dentro das possibilidades seriam três. E levantamento de dados aí em amarelinha, nuvem amarela, é que nós já fizemos, vai antes uma equipe menor, numa Kombi, numa van. Nesse caso, a gente foi de Kombi e faz o chamado levantamento de dados. Onde nós colhemos fotos, preenchemos os relatórios. Volta para Brasília e é o que está acontecendo agora, que são o planejamento das ações. Então, o pastor Rossi me permitiu, se você tiver o desejo de se envolver no projeto de janeiro, 7 de janeiro, de 7 a 15, fique bastante à vontade. Você pode, a praxe das missões, nós estamos em conferência missionária, você pode participar indo, contribuindo e orando. Certo? Fique bem à vontade para, depois de falar com a gente aí sobre este assunto. Passa aí para mim, meu querido. Esses são os missionários. Aí eu trouxe fotos que permitissem você, pelo menos, ter uma ideia do lugar, porque a gente costuma trazer bem a realidade. Aí são fotos de pavão. Pode passar, por favor? É uma senhora que eu fiz questão de fotografar e, depois de perto, o filho disse que ela não gostava. Essa mulher tem 104 anos e ela corta de machado ainda. Encontrei essa senhora lá. 104 anos e corta a lenhazinha dela de machado. Não sabe o que é fogão a gás. Em Agrovila, hoje, um botijão de gás, o líquido, claro, ultrapassa R$ 100. Quando nós fomos fazer o levantamento, estava R$ 95. Teve aumento aqui, consequentemente, lá. Pode passar, por favor? Então, aí são casas, né? E tem essa outra... Passa para mim, por favor? Tem essa outra informação que eu quero passar para os irmãos. Talvez você não vai ter condições de ir em janeiro, porque já tem uma agenda, um planejamento. Um problema que a gente identificou lá e fez questão de fotografar é um problema de manchas no pulmão sem as pessoas fumarem. O que é isso? Eles usam muito fogão a lenha e não sabem, por uma questão de entendimento aberto, vocês vão ouvir muito essa palavra hoje, né? De entendimento. Eles não sabem da utilidade da chaminé. Então, você está dentro da casa, você percebe aí o tanto de fumaça, a dificuldade de falar. Então, a fumaça deixa o teto preto e as pessoas, consequentemente, ficam doentes. Então, eu já consegui um pedreiro nesse interregno de levantamento de dados de preparação para ir. Só que esse pedreiro não tem condição de pagar nem a ida dele. Então, eu estou atrás de patrocinador para que ele vá. Mas já tenho a disponibilidade dele para que a gente coloque chaminés nos fugões à lenha lá. Claro, de novo, se adequando à realidade. O ideal era encher um caminhão baú e levar muitos bujões, muitos fugões para aquele lugar. Mas, dentro da realidade, nós fizemos isso em uma outra cidade e funcionou. Temos uma família que deixou de ter manchas no pulmão por utilizar o fogão com chaminé. Então, nós estamos mobilizando pessoas para doarem chaminé, pessoas para doarem chapas com aqueles furos e profissionais que possam ir lá, instalar, fazer esse benefício social lá na cidade de Agrovila, Pavão e Canabravo. Pode passar, por favor? E aí, amados, eu peço oração. Esse é um ônibus, é muito recente, muito incipiente. Nós ganhamos a doação desse ônibus para as viagens. Nós viajávamos no Pereirão, vocês conhecem aí, não é? A gente viajava no Pereirão, então, o Lúcio sempre nos ajudou, sempre apoiou os missionários. E aí, nós ganhamos esse ônibus de doação, só que com algumas pendências de documento, pneu, algumas coisas. Já estamos passando etapas, que a gente entende que a missão não se para para chorar. O Salmo diz assim, quem sai andando e chorando enquanto semeia. Então, não chora parado, a gente chora andando. Então, a gente já conseguiu pagar o documento, já conseguiu, está faltando uma multa de cinto de segurança, só porque está com dificuldades de baixar lá na internet. E a nossa grande necessidade agora é pneu, colocar bons pneus. É um item de segurança, inclusive, que a gente quer resolver nesse ônibus missionário, permitindo Deus. Então, essas são informações, gastei sete minutos para falar dos missionários, estou aqui cronometrando. E aí, eu quero ir para a palavra, porque a revelação especial é de suma importância. Amém? Você pode ficar de pé, por favor? Vamos ler o texto sagrado, sem delongas. Leiam comigo, um, dois e três. Jesus aproximando-se. Amém. Deus, obrigado, Senhor, pela oração já recebida. E ora o texto lido, Pai. Nós temos a esperança de Atos capítulo 20, que agora encomendo-vos ao Senhor e a palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar. Oh, Deus, com esse entendimento de que é a tua palavra que edifica. Que o teu compromisso magno não é com a palavra do pastor Bill, mas com a tua palavra. Oh, Deus, fale conosco, Pai. Se apiede de nós. Permita-nos sair daqui, Senhor, entendendo o teu propósito para com cada um de nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Minha amada, eu sou o pastor Bill da Terceira Igreja Presenteriana do Recanto. Apresentei os missionais, né? Estou me apresentando. Sou casado, tenho duas filhas. A minha filha mais nova, Regina Duarte, casou agora há pouco, né? Nesse sábado, então, se os irmãos falarem comigo, vê o olho um pouquinho vermelho. Nós estamos ainda saindo lá da chácara do casamento. E uma experiência muito nova para mim, né? Eu acordei hoje pela manhã e já sentindo, assim, alguma falta da minha filha que foi de viagem para a Lua de Mel. E nós estamos aqui com a intenção de proclamar a palavra de Deus nessa conferência missionária. Passa para mim, por favor. Então, irmãos, qual é o nosso tema que vocês estão estudando mesmo? Final de semana? Leiam comigo, dois e três? Irmãos, confesso que eu queria dar um abraço em quem planejou, foi instrumento de Deus para esse tema. Perfeito para o que a gente vai falar para vocês. Missão é um plano perfeito. Por que que missão é um plano perfeito, irmãos? Porque esse texto que vocês escolheram, ou aquela pessoa que foi instrumento do Espírito Santo para tal, Esse texto que vocês escolheram, ele é emblemático para pontuar para nós a missiodeia e a missioclesiae, que vocês tanto ouviram. Eu imagino que quem tem aqui mais de 20 anos de evangelho já ouviu inúmeros sermões nesse texto sagrado da Grande Comissão, do Mateus 28, do 18 ao 20. Mas, permita Deus, nessa manhã, você possa ouvir um aspecto da missão que, até hoje, não tinha chegado ao seu coração. Isso não é a impetulância do pregador, mas que é um testificar. Na minha caminhada cristã, e nós fomos chamados para o evangelho ainda na adolescência, e a gente, em Gerúndio, vem sempre procurando entender mais a palavra do Senhor, ter um entendimento aberto, como diz o Salmo I, o que coloca um sábio e um não sábio, é a meditação. Por isso que esse momento aqui é tão rico. Porque não são apenas ações, ir lá e fazer, e, permita o Espírito Santo, eu consiga transmitir isso para você. Nós estamos em conferência missionária, e seria uma prevaricação, se ao término do que eu estou falando com você, eu lhe enchesse de tarefa. E é possível uma pessoa ter 20 anos de igreja, e ela continuar com o entendimento fechado. E o salmista, no Salmo I, vai dizer, olha, aquele que medita, o que medita, é ele que é diferente entre o que produz fruto à fonte de águas, no devido tempo, e tem sempre a sua folhagem verde, daquele que é dispersado como o vento. Qual é a diferença entre o que é dispersado pelo vento, e aquele que produz fruto ao seu tempo? É a meditação. É o meditar. Lá a expressão é diuturna, né? De dia e de noite. O hebraico, a letra quadrática, tem algumas, pobre em alguns aspectos, não tem o seu superlativo, né? Para dizer santíssimo, vai dizer santo, 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 pela pobreza do hebraico. Então, para trazer para nós o diuturno, ele diz assim, aquele que medita de dia e de noite. Meditação. Então, meu amado, deixe a suspensão de falar com você, já que você viu essa conferência. O que vai fazer a diferença essa manhã não é a emissão de força. Força é deslocamento e imprimir. Então, não é imprimir e deslocamento. Não é se você saiu da sua casa e sentou aqui que vai fazer a diferença. É se você medita. Não sou eu, tá? Me inclui fora dessa. Estou traduzindo a palavra do Senhor para você. Se você veio aqui por uma coisa ou outra, você já está aqui, está ouvindo esse pregador, medite. A diferença está em meditar. Entre a palha que o vento despeça e o vento, o que produz fruto ao seu tempo, sempre está verde. Pode passar, por favor? Então, amados, missio odeio, missio eclesiário. Não tem como falar sobre missões, grande comissão, sem meditar sobre isso. Vocês sabem isso de qual, mas eu preciso refrescar na memória de vocês. O princípio de Deuteronômio, capítulo 6. Um dos problemas da queda, cito o Brian Champion, é a questão do foco da condição decaída. Então, pela condição decaída, por você estar num mundo de queda, nós somos obrigados a passar pela repetição para a fixação. Isso é Deuteronômio, capítulo 6. Tu enculcarás, em a partícula do grego, de fora para dentro, encaixar, colocar dentro da caixa. E lá no Deuteronômio, capítulo 6, enculcarás a teus filhos. O que é enculcar? Se encaixar, em partícula do grego, de fora para dentro. Se encaixar, é colocar dentro da caixa. Enculcar, é colocar dentro da cuca. Deuteronômio 6. Tuás, enculcarás teus filhos. Então, nós estamos aqui procurando enculcar a palavra de Deus na sua mente. E para enculcar, a gente precisa repetir, diz Deuteronômio, capítulo 6. E lá, como está completo, vai dar implementação. De que forma eu enculco? Andando, sentando, escrevendo nos umbrais a porta e assim segue. Então, amados, você já ouviu muito isso. Mas o que é missio dei? Missio dei é a missão de Deus. Dei, Deus, né? Eclesiai, vem de eclesia, eclesia, igreja. Então, missio e missão. A missio dei é a missão de Deus. A missio eclesiai é a missão da igreja. E a missio dei e a missio eclesiai se fundem, como deveria ser, no nosso coração e mente, nesse texto. Daí eu dizer que gostaria de dar um abraço em quem idealizou o tema e a escolha do texto. Esse texto da grande comissão, ele consegue fazer uma fusão da missio dei e da missio eclesiai. Que, muitas vezes, é obrigado nós pegarmos isso de maneira separada. É obrigado a gente pegar vários textos bíblicos para que a gente consiga integrar a missio dei com a missio eclesiai em outros textos. Então, alguém facilitou a minha vida essa manhã. Pegou um texto que já tem a missio dei e já tem a missio eclesiai. Então, amados, a missão, na sua integralidade, ela perpassa, passa, por entender a missio dei e a missio eclesiai. A missão de Deus, traduzindo no português claro, e a missão da igreja. O entendimento não aberto vai nos levar para a tarefa, vai nos levar para o serviço, vai nos levar somente para a missio eclesiai. E aí a gente poderia perder uma grande oportunidade nessa conferência missionária, de um tema tão maravilhoso, missão como um plano perfeito, e nós saímos daqui como um avião de uma asa só, desequilibrado. Então, Deus foi gracioso com vocês, amados, pela escolha do texto, do tema, para essa conferência missionária, porque nós temos aqui no texto, de maneira clara, a missio dei e a missio eclesiai. A missão de Deus e a missão da igreja. Se nós entendermos só a missio eclesiai, nós só vamos entender serviço. Daqui a pouco vou explicar um pouquinho a diferença de serviço e trabalho, porque aí você vai entender agora, eu compreendi, porque é importante entender as duas coisas, missio dei e missio eclesiai. Passa para mim, por favor. Então, amados, lê para mim só um azulzinho aí, vamos lá, um, dois e três. Não ouvi. O predominante do? De novo. Primeiro. Depois. Depois. E depois. Essas três tônicas aparecem aqui, são três verbos. É próprio dos pastores reformados, cristocêntricos. Procurar os verbos do texto para encontrar o caminho das pedras. Lá, falando um pouquinho da cozinha do restaurante. Mas, eu gostaria que, no andar aqui, nós chegássemos ao predominante do texto. É, de fato, ir, fazer, batizar, ensinar. O que que o texto busca nos apresentar, né? Você já sabe esse texto aí de qual, né? Jesus aproximando os valores, dizendo, ir de portanto, aí vem, já apareceu ir, depois fazer, depois batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, depois ensinando. Mas, qual é a predominante do texto? A tradução não ficou muito boa para o português. E aí, as igrejas presiderianas têm essa benécia, né? De, os seus pastores passarem por uma formação mais profunda, terem que estudar pelo menos cinco línguas, né? Hebraico, aramaico, grego, inglês, espanhol, português e daí por diante. Então, eles têm matérias sobre isso, e aí a gente tem uma vantagem dos pastores presiderianos, na hora de expor as sagradas escrituras, por essa questão. A tradição não ficou muito boa com esse id, né? Louvamos a Deus como filhotes do seu tempo, os tradutores, como João Ferreira de Almeida, foram usados por Deus, instrumentos do Senhor, mas, como nós queremos, na inspiração orgânica, não na piceldo, eles não foram anulados, né? A sua maneira orgânica, a sua situação de mundo, e aí entra quando o autor bíblico chama o moncego de ave, né? Hoje nós o temos como o único mamífero que voa. Então, como filhotes do seu tempo, ele assim o traduziu, e cabe a nós na evolução, estarmos examinando as escrituras o tempo todo. E a tradução índia não ficou muito boa. Passa para mim, por favor. Então, irmãos, a harmonia da trindade no plano. Leia para mim de novo esse versículo, vamos lá? Jesus... Amém. Essa questão de dada autoridade, não pense que, ah, é uma coisa que Jesus não tinha e agora tem. Ficaria muito difícil para nós reformados, né? Caminharmos nessa linha. E tem algumas linhas que até ultrapassam isso, que é dando-se para um exagero, para um antropoformismo. O que é isso, pastor, explica para nós? De querer colocar características humanas em Deus. Isso é muito comum, né? As nossas canções estão contaminadas disso. Quando dizem, eu vou abraçar Deus, Deus está chorando, e chegam até a surpreender a Deus. O antropoformismo. Então, se a gente não explicar bem aí, pode que é dar-se para um antropoformismo. Não é que Jesus não tinha algo e agora tem. Mas Jesus está traduzindo para nós, para o seu público-alvo, aqueles que estavam lhe ouvindo, né? O que a gente chama de destinatários, ele estava traduzindo para eles, para os seus destinatários loco, em loco, essa questão de o que foi a economia divina. O que foi tratado com a economia divina. Não perca o fio da miada. Não é que Jesus não tinha algo e agora tem. Mas Jesus está dizendo, olha, traduzindo a economia divina. O que que na eternidade, a trindade, teve dentro do plano da redenção? Aquele princípio que eu tenho certeza que o reverendo Rossi sempre passa para vocês. Como que nós lemos a nossa realidade? Em quatro pilares. Criação, queda, redenção, consumação. Se você não entender esses quatro pilares, você vai servir a Deus de maneira deficiente. É muito importante cada cristão ter isso bem fixo na sua mente, coração, bem traduzido, bem entendido. Então, Jesus, quando estava falando para os seus destinatários in loco, ele disse, olha, lá na economia divina, lá no tratado trinitário, do plano da redenção, essa parte é minha. A parte da tapenosis e quenosis me foi dada. Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E aí, quando ele cita a terra, ele está querendo fazer referência ao primeiro Adão que prevaricou. Adão foi feito de maneira perfecta e não perfeita, tem a ver com o fim dessa mensagem, com a implementação dessa mensagem. O que que é essa diferença, pastor, de perfecto e perfeito? Adão não foi feito perfeito. Desculpe se eu estou lhe decepcionando essa manhã. Mas o que é dar a prova bíblica, né? Se a escritura interpreta as próprias escrituras. A palavra perfeito do grego significa completo. Então, Adão se entristece no Éden. É a prova que ele não era perfeito. Mas ele era perfecto. Qual é a diferença? É que também não tinha nenhum defeito. Ele foi feito de uma maneira tal, que ele não tinha defeito, mas ele tinha uma trajetória. E nós só vamos compreender essa trajetória no que a gente chama de todo das escrituras. Que é quando nós fazemos alusão a Efésios capítulo 4, a partir do 11. Quando as coisas vão ficar mais claras para nós, né? Outro princípio da igreja presteriana é que Deus se revela progressivamente. Você não vai entender a serpente como o dragão, como o diabo lá em Gênesis. Mas lá em Apocalipse fica claro. A serpente, o grande dragão, Apocalipse capítulo 20. Então, a Bíblia, ela se revela progressivamente. Deus se revela progressivamente. Então, Adão, de maneira perfecta, aparece no Éden. E de maneira que ele tinha uma trajetória, aparece em Efésios capítulo 4. Como é que diz lá? Até que todos cheguemos à varonilidade de Cristo. Essa era a trajetória. O primeiro Adão prevarica. Vem o segundo Adão. E ele está fazendo referência disso. Ele diz, olha, no céu e na terra. Amém? Passa para mim, por favor. Depois de compreensão disso, lê para mim só o azul aí, igreja. Vamos lá? A míssio dei. Então, nós estamos estudando um plano perfeito. Lê esse versículo 19 para mim, igreja. Vamos lá? Id, portanto. Amém. Então, nós vimos aí, amados, que o Id, como agora eu posso, nós estamos propriamente no versículo que podemos explicar. Lá no grego, ele está em auristo. Não é muito comum, né? No português, mas a gente precisa explicar isso daí. O que é isso? O auristo não é uma forma muito clara do português. Mas a ideia é. Porque a ideia é o seguinte. É de algo que está acontecendo. Seria o nosso gerúndio. Então, a ideia melhor, a melhor tradução para esse Id aí, seria a palavra Indo. Indo. Fazei discípulos. O fazei também não tem uma tradução perfeita para o português desse fazei. Porque a ideia que nós conseguimos captar do grego, seria a palavra gerar. A mesma que aparece no capítulo 4 de Gálatas. Lembra que sempre a gente diz que a finalidade pastoral. Como é que está em Gálatas 4? Meus filhos, por quem de novo sofre as dores de parto, até que Cristo seja gerado em vós. Essa ideia do Gálatas 4 é a mesma ideia que aparece aqui no 19 do Mateus 28. Quando traz a palavra fazei. A melhor tradução para o português aí desse versículo seria assim. Vocês indo, gerem discípulos. Olha que coisa, gente. Vocês indo, vocês caminhando em gerúndio. E que caminhada é essa, irmãos? É a caminhada lá do, né? Que eu falei para vocês do crescimento de Efésios 4. E aí é onde eu quero trazer um novo aspecto da Missio Dei, da Missio Eclesiae para que você leve no seu coração. E aqui que eu quero colocar, começar a colocar a diferença entre trabalho e serviço. Se nós tivermos que dizer qual é a missão de Deus. Vou falar devagar para você não perder o fio da miada. A missão de Deus não é receber seu serviço. Olha só. A missão divina não é receber seu serviço. Apenas para ajudar um pouco, né? Para a gente ir para a Missio Eclesiae. A Missio Eclesiae é importante. O trabalho da igreja é importante. Mas a missão de Deus, meu amado. Quero lhe dar essa notícia nessa manhã. Esse evangelho, né? Esse evangelho. A missão de Deus é você. Mas não, eu já sou, já, o Senhor já me recebeu. Eu já, não. Ali foi o início, ali foi o start. Foi o começo. Irmãos, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, ainda temos crentes de 10, 15 anos, você olha e os frutos do Espírito Santo não aparecem com facilidade na vida dele. Entendimento fechado. Então, olha, Deus não está atrás apenas do seu serviço, mas do seu trabalho. Passou, coloca para nós esse negócio para a gente entender de trabalho e serviço. Vamos dizer que eu vou lavar o carro com a minha filha, que ficou em casa. Minha filha Ruth, presidente da The Street Story, DF. E aí, vamos dizer que eu quero que a minha filha, eu quero trabalhar para o caráter de lavar carro na minha filha. Então, eu chamo ela e vamos lavar o carro. Eu vou, eu vou, um trabalho com ela para que ela aprenda. Isso, irmãos, pode levar até mais tempo para lavar o carro. Vai demorar mais. Mas, qual é a minha intenção? É que através do nosso trabalho, ela chegue no propósito ao qual eu queria. É assim, Deus com você. Agora, se eu quero só um serviço, não, eu levo o carro no lava-chato. Irmão, deixa o Espírito Santo abrir seu entendimento. Se Deus quisesse só o nosso serviço, irmão, ele pegou a pior mão de obra que tem. Não, irmão, eu quero ser bíblico com você. Vamos para o livro de Jonas. E quase que eu prego nesse texto hoje, porque me deram um texto. Vamos para o livro de Jonas. Os elementos que aparecem no livro de Jonas. Deus dá ordem ao mal. Obedeceu ou não? De primeira. Deus deu ordem ao peixe. O que aconteceu? De primeira. Deus deu ordem à planta. O que aconteceu? De primeira. A plantinha cresceu, fora de tempo. Negócio surpresa lá. Deus deu ordem ao verme, você lembra? Verme, come a planta e deixa o sal bater na cabeça de Jonas. De primeira. Faltou um elemento aí, quem foi? E o que que Jonas? Jonas deu trabalho, ou mão de obra. Você está me entendendo? Se Deus quisesse só um serviço, fazia um negócio, trazia um monte de anjo. Esse negócio estava resolvido em dez minutos. Sabe o que é que Deus está? O propósito de Deus, a missiodei. Estou tratando de missiodei com você. É você, meu irmão. Deus tem um propósito com você. A expressão é, até que todos cheguemos. Deus está pacientemente, logonimidade lá dos frutos, né? E aí a gente fica com o entendimento tapado, fechado, não medita. A gente fica pensando que Deus está preocupado com serviço. Marta e Maria provam isso. Deus quer trabalhar com você. Isso é missiodei. Isso é essa conferência. Irmãos, plano perfeito. Missão é um plano perfeito. Porque Deus te coloca. E aí ninguém melhor do que você para olhar no retrovisor para a sua história. E começar a testificar de tudo que eu estou falando aqui. Olha naquele dia, aquela hora, daquele jeito, pelo que eu passei. Eu estou entendendo que Deus estava trabalhando. Continua trabalhando. Me trouxe aqui para trabalhar mais. Que o seu entendimento abra nessa manhã. Isso é missiodei. Essa é a missão de Deus. A missão de Deus somos nós, irmão. Não é servir. Se ele fazia esse negócio de outra forma, rapidinho. Acabava logo com isso. Mas sabe quem é que retarda? Os Jonas da vida. Não é o verme. Não é o mar. Não é a baleia. Que lá não diz que é baleia. Mas não é o grande peixe. Não é a planta. Quem retarda é você. Porque Deus tem um propósito. Deus quer lhe levar. Deus quer que você chegue a um lugar. Ou você acha que mora no endereço que mora, por uma casa. Que você passou pelo que passou, por uma casa. Para tudo. Não, meu irmão. É que Deus está trabalhando em você. Até que seu entendimento abra. E Deus não está preocupado. Não é da cabeça para baixo. Não é com o seu serviço. Com tarefas que você faça. É que você tem um entendimento aberto. Deus quer que você abra o entendimento. Então, a missiodeia e a missioclesiais se revelam aí. Nesse indo e gerando. O gerando é a missioclesiais. Porque enquanto você está aprendendo. Por isso que esse texto é perfeito. Enquanto você está caminhando e aprendendo. Deus está lhe transformando. Você está chegando. Oh, está chegando. Onde eu planejei. Onde eu projetei. Ele e ela estão começando a chegar. Agora o trabalho e não o serviço estão sendo realizados. Enquanto isso, você está gerando. Aí é fazer. A gente atende. Você está fazendo discípulo. Você está gerando. Porque a ideia aqui é uma ideia peripatética. É que você... Você sabe que discipulado não se faz em uma sala de aula. Discipulado é caminhando. É life on life. É vida na vida. Então, enquanto você está aprendendo o propósito de Deus para a sua vida. Você está gerando. Você está transmitindo para outro. Uma das linhas tênue da minha formação. É fazer a transição de condição interna incorreta das escrituras. Para a condição interna correta das escrituras. E a gente vê isso o tempo todo na Bíblia. Que as pessoas estão precisando abrir o entendimento. Sair de uma condição interna incorreta das escrituras. E serem transferidos para uma condição interna correta das escrituras. Passou a nos deprova bíblica disso. Jesus com João Batista e os discípulos. Os discípulos chegam para João Batista e dizem o seguinte. João, olha. Aquele que tu lá batizou. Está batizando mais do que você. E a ideia ali era levantar um. E o que que João faz? Uma correção interna em relação às escrituras. João diz, olha. É para isso mesmo que eu vim. Eu não sou digno de amarrar as sandálias dele. E convém que ele cresça. E que eu diminua. Isso é fazer a transição de condição interna das escrituras incorreta. Para uma condição interna das escrituras correta. É isso que o Espírito Santo quer fazer nessa conferência missionária. Não é que a gente saia daqui com uma lista de tarefas. Não é que, ah não. Se você não for lá em Agrovila, em janeiro, sete. Olha, Deus vai te pegar e tal. Irmão, isso é terror. Isso não é aba. E esse é o nosso grande diferencial no aspecto religioso. Todas as religiões tratam Deus súdito. Conversa com o Espírito. Conversa com o Budista. Todos têm medo da sua divindade. Porque é uma relação Deus súdito. Como é no Evangelho. Não. Essa é uma das grandes marcas cristocêntricas. É que Jesus veio revelar a Deus como Pai. Ele é o nosso Abba. É diferente a relação. Não é uma relação súdito Deus. Que a gente tem que ir para as cachoeiras. Senão a entidade vai ficar furiosa. Não, irmãos. A nossa relação com Deus é uma relação filho-pai. Pai-filho. Onde nós estamos aprendendo a trabalhar. É como um pedreiro que chama o filho para fazer o muro. Talvez leve até mais tempo. Do que chamar vários profissionais. Meu filho, bota o tijolo assim, assim. E talvez essa obra demore mais. Mas um trabalho foi executado. E não um serviço. Se o pai quisesse um serviço. Ele chamava um pedreiro. Mas porque o pai quer um trabalho. Quer transmitir caráter. O pai chama o filho para trabalhar. E é isso que Jesus disse. O meu pai trabalha. E não faz serviço. Até agora. E eu trabalho também. Passa para mim. Vamos dar mais um passo. E aí para mim, irmãos. Vamos lá. Novamente. Vamos lá. A me se odeie. Lê comigo aí o verso 20. Vamos lá. Ensinando-os. Se a gente trocar o versículo. Virar. Aí é que fica melhor para o nosso entendimento. Olha. Eu estou dando a garantia de presença com vocês. Eu estou convosco todos os dias. Viu o trabalho? E por que eu estou convosco? Esse convosco, irmãos. Deixa eu lhe ajudar a entender. Esse convosco tem a ver com o começo do evangelho. Mateus tem uma característica diferente. Como sinótico dos outros evangelhos. É que Mateus escreve para judeus. É por isso que em Mateus. Só Mateus. Isso é uma marca única nos evangelhos. Aparece mais vezes do que nos outros evangelhos. A expressão. Assim como disse as escrituras. Ou para se cumprir as escrituras. Por quê? Porque Mateus está com a conotação judaica. Ele está escrevendo para judeus. E aí Mateus começa falando a palavra Emmanuel. Lembra? É Mateus que usa essa expressão. Ele vai dizer. Olha. É o Emmanuel. O Deus conosco. E ele começa com essa presença para trabalhar. E termina com essa presença para trabalhar. Emmanuel. Deus conosco. E agora eu estou com vocês todos os dias. Aí você faz o trocadinho que quiser. É isso. É essa segurança que o Espírito Santo está usando Mateus para transmitir em loco para os seus destinatários. O Emmanuel no começo. O Emmanuel no fim. O Emmanuel no alfa. O Emmanuel no ômega. Então, porque vocês têm essa segurança, né? Que eu estou com vocês todos os dias. Olha. Vocês devem ensinar. Saiam ensinando. E aí, irmãos. É aí que nós precisamos, né? Sair dessa conferência com o nosso entendimento aberto. É por isso que nós estamos aqui procurando trazer este ensino. Para que você entenda que a missão de Deus. A missiodei. O plano perfeito de Deus. Ele se fosse só serviço. Ele podia, irmãos, fazer tudo diferente. Se o nosso negócio. Preste atenção. Se o negócio fosse ter muito servo. Muito crente. Se a ideia de Deus não é. Porque eu preciso de muito crente. Eu estou numa crise de autoridade. De identidade. Eu estou precisando que alguém dê glória. Então, eu preciso de muita gente. Para me dar glória. Eu preciso de muitos seres criados me dando glória. Sabe o que Deus faria? Faria-nos como rato. Porque um casal de rato, ao final de um ano. Ele tem quase meio milhão de descendentes. Você está me compreendendo? Então, era só virar. Olha, os adoradores serão ratos. Pronto. A crise de identidade de Deus acabaria rapidinho. Porque um casal, no final de um ano. Olha o tanto de adoração. Esquece, irmão. Para com isso. O plano, como vocês elaboraram. É perfeito. É gente. Imagem e semelhança. E é você. Você ainda não chegou aonde Deus quer. O propósito ainda não se cumprir. Enquanto você estiver respirando. Por isso que essa conferência missionária não é mais uma conferência missionária. Mas é a conferência missionária que Deus escolheu para contribuir. Para que você chegue lá naquele lugar que Ele planejou. Lembra dos elementos que eu falei do livro de Jonas? Não sei qual é o elemento dessa conferência missionária no plano de Deus para a tua vida. Mas o plano de Deus, a missão de Deus é você. Deus trabalha. Deus está investindo em você. Querendo que você chegue no entendimento tal qual. E cabe a você nessa manhã, meu amado, entender isso. Olha, de fato, pode uma pessoa ter 20 anos de igreja e estar com o entendimento tampado. Precisa abrir o entendimento. Entender o que é que Deus quer através dela. Ah, irmãos, não serviço, mas trabalho. Eu quero que você vá lá, claro. Em Agrovila, Canabrava, tá bom? E em Pavão. Quero que você vá fazer um trabalho. Que você estando lá, as duas coisas vão acontecer. A missiodeia e a missioclesiaia. Você vai estar chegando na estatura planejada por Deus. E você vai estar gerando. Você vai estar ensinando. Se quiser trazer para o português aqui, você vai estar fazendo discípulos. Talvez você seja instrumento de Deus para colocar uma Bíblia. Lá dentro de uma casinha pobre de Agrovila. Que eu mostrei aqui no painel. Mas ao mesmo tempo, você com o entendimento aberto. Você vai entender. Olha, não é só essa pessoa que está sendo beneficiada. E eu. Eu estou chegando ao propósito que Deus tem para a minha vida. Amém, irmãos? Missão pano perfeita. Ele é perfeito que Ele trabalha. Missiodeia e missioclesiaiai. A missão de Deus e a missão da igreja. E a missão de Deus é você. E a missão da igreja é com você. Que Deus em Cristo nos abençoe. E a missão da igreja é com você.